Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos agora começar com os exercícios de uso dos dedos na corda Sol. Assim como a gente já viu esses exercícios na corda Dó, o jeito de usar os dedos, o formato da mão, vai ser exatamente a mesma coisa. Só vamos mudar de corda. Então, ao invés da corda Dó, vamos na corda Sol. Então, os vídeos tendem a ser um pouquinho mais curtinhos, só para constar o exercício para você praticar junto. Então, vamos lá. Nesse primeiro exercício, nós temos o uso do primeiro dedo, que na corda Sol vai ser a nota Lá. Muito importante, aquilo que eu já expliquei para vocês, provavelmente, na questão da leitura musical. Quanto mais sobe, mais agudo. Quanto mais desce, mais grave. O que eu quero dizer com isso? Você vai se deparar com bolinhas lá embaixo, lá em cima, que têm o mesmo nome. Então, tem um Lá aqui embaixo e um Lá lá em cima. Qual é a diferença? Um é mais agudo, o outro é mais grave. Não tem como eu tocar esse Lá, por exemplo, que a gente vai ver nesse exercício, que é aqui embaixo, na corda Lá. Não tem como, por quê? O Lá da corda Lá, ele é agudo. Esse Lá é grave. Então, muita atenção nisso. Já tenho explicado, mas estou falando aqui só para reforçar. Tá? Então, fiquem atentos nessa questão da posição das notas. Então, vamos para o exercício número 1 da corda Sol. Antes ainda, só lembrando, complete o exercício com o nome das notas, embaixo, e em cima das notas, o dedilhado que você vai usar. Hora que põe o dedo e hora que é a corda Sol. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 C Atenção Muito bem, na letra C como eu falei, a atenção é justamente para chamar a atenção de vocês na sequência que vai seguindo as notas, que ali eu dou uma mudadinha para justamente trabalhar a leitura Outra coisa vamos trabalhar bem o ouvido Repara-se, principalmente nesse exercício número 1 de todas as cordas que a gente vai fazer sempre o 1, ele é bastante importante para a gente demarcar bem o jeito que a mão vai funcionar para que o restante tudo saia afinado Se esse início com o primeiro dedo sair ruim desafinado, todo o restante também vai sair desafinado É muito importante você ter esse trabalho de ouvir e ver que cada vez que você levanta e abaixa o dedo está sempre o mesmo som Pratica, solfeja que vai ficar muito bom Até o próximo Pratica, solfeja